Você sabe o que é ter um livro que vale a pena ler, reler, estudar e a cada vez você descobre coisa nova? É incrível! Eu estava aqui espiando meu livro agora mesmo e gente, é tão cheio de conteúdo que quase que cada parágrafo você tem uma aula. Você já conhece? Estado vibracional, desenvolvimento energético pessoal. Ensina muito, muitíssimo sobre sua autodefesa, como é a estrutura dos seus chakras. Por que é que nós sofremos intrusões, que às vezes tem energias negativas sobre nós, sensações que nós temos às vezes que nós não sabemos explicar, não sabemos de onde vem, não sabemos como limpar. Eu explico tudo! Eu explico o que é, por que é, como acontece, qual é a gênese, a origem, quais são os métodos que existem. Por que o método A é mais efetivo que o B? Por que é que eu propus a técnica OUV, oscilação longitudinal voluntária de energias, que é um método para a gente fazer a mobilização energética dentro do nosso corpo. Por quê? O que é que tem de diferencial? Aqui está tudo explicado, com argumentos, com teorias, com gráficos, em detalhes e com pesquisas recentes. E eu fico extremamente feliz em poder estar aqui com você e compartilhar o que é que tem aqui nesse livro. Porque, por um lado, você vai ver um bocado de informação que lhe dá a base de como é que funciona a sua energia, como é que outras pessoas acabam invadindo a sua energia, ou você consegue sentir a sua própria energia, melhorar a sua própria energia, mas também é possível você entender o que é que você precisa fazer na prática. Quando é que você pratica a técnica A ou B? Ou seja, você vai emitir energia, ou vai absorver energia, ou você vai fazer um movimento energético interno, que eu ensino exatamente como fazer com a OUV, passo a passo. Esse aqui é um manual da OUV, mas um manual que lhe traz todos os detalhes. Para você ler, reler, ser o livro em que você vai aprender um monte de coisas novas. Traz suas perguntas para mim, lá nas nossas conversas do YouTube. Vai ser um enorme prazer, eu fico super satisfeito quando vem perguntas assim que já são o passo adiante. Espero que você aproveite, dê um presente para você próprio. Estado Profissional de Desenvolvimento Energético Pessoal. Aprenda a sentir sua energia, dominar sua energia e fazer a OUV corretamente até o ponto, quem sabe, de chegar ao estado vibracional. O mais importante é você obter o desenvolvimento energético. O que pode ser mais importante do que isso? Então, mas agora que a gente vai começar um novo ano, para mim, eu vejo que se nós estamos bem energeticamente, dentro de nós tudo se assenta. À nossa volta, nós conseguimos assentar as coisas. A maneira que você vai se sentir dentro de você próprio, se você fizer a OUV direitinho, do jeito que eu ensino, eu te prometo que isso, a maneira que você se sente, vai mudar. A minha máxima é, todos podem. Portanto, confie em você próprio. Vai lá. Um grande abraço. Espero ver você aí numa das lives ao vivo no YouTube. Tchauzinho.